A CIDADE NO BRASIL Só pra começar carinhos Só pra relaxar um beijo então E lá vai, um, dois, três, mais E lá vai, e tem mais E lá vai, mais um, outro E lá vai, vou dormir Fandangos mole com coca sem gás E você ao meu lado zombando de mim Pra matar a fome eu como o que tiver Pra te amar escolho tim-tim por tim-tim Um brinde só pra começar carinhos Só pra relaxar um beijo então E lá vai, um, dois, três, mais E lá vai, e tem mais E lá vai, mais um, outro E lá vai, vou dormir Acordei, levanto com sono O pão francês desce junto ao café Pra você, deixo a mesa à porta Alaranjada, tofu croissant E um bilhete Dizendo que amo, que quero casar Assim que voltar do trabalho à noite Trazendo um pouquinho, um bocado de novo Pra dar pro bebê E lá vai, um, dois, três, mais E lá vai, vão crescer E lá vai, venham netos E lá vai, vou feliz E lá vai 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 Obrigado.